Lá tem o Malu, pronta pra cobrança. Na estrela do time, é ela quem vai decidir. Malu! Malu! Você tem que fazer a lição de casa agora. Ah, pai, sério? Só mais um pênalti, vai. Tá, mas só um pouquinho, hein? Um pouquinho, pouquinho? Ou um pouquinho, Batom? Seu filho merece um pouquinho mais de diversão. Batom, seu filho merece. Batom, seu filho merece.